O que é isso? Agora me sinto feliz com a minha dama, ok Prometo pro seu que estará ao lado dela Vem cá me acreditar E aqui, né? Tamo aqui no vídeo, comigo na sala E todo o trabalho Tá me dando cara pra você Se não tá correndo Se não é da qualidade Se não é assim Não, não, não Se não tem o amanhecer Ficar muito louco de prazer Dentro eu fujo que eu sou Tudo babado Tudo babado Já não suple Tudo babado Tudo babado Já não suple Tudo babado Tudo babado Já não suple Tudo babado Tudo babado Names e K What time What time Tudo babado É Troca as botas Amor não estava no meu peito Estava no meu coiso Tu mudaste a minha vida Desde que eu te vi Você me escangalha Tipo aquele sondarim Estou perdido em ti Meu corpo é um labirinto Você me deixa fly Tipo a weed do louquito Amor é cego Eu só saiovo E eu corro por ti Agora eu faço Qualquer coisa Prazer me assorri Tudo babado Tudo babado Já não suple 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 Tô tudo babado, tô tudo babado Tô tudo babado, tô tudo babado Heavy Netflix Van Pablos E Crazy Music, baby Crazy Music Crazy Music Crazy Music Crazy Music Crazy Music